Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do GFSP, Campos de Itacoaxi e Turba. Olá, eu sou a Maísa Matsunaga e eu estou cursando o último ano do Ensino Técnica e Mecânica integrado ao Ensino Médio. Eu estou aqui a convite do professor Aurélio de Geografia para falar sobre como o Instituto mudou a minha vida escolar. Bom, ele me fez esse convite a partir da minha participação na edição de 2020 da UMIF, que é uma olimpíada de matemática entre os institutos federais, na qual com a minha participação eu consegui uma medalha de bronze, que só foi possível porque o IF me trouxe essa oportunidade de participar da UMIF e, além disso, eu também consegui participar da UMIF nos anos anteriores, no primeiro e no segundo ano. E em um deles eu consegui também ganhar uma menção honrosa. Não só eu, mas também outros alunos também participaram da UMIF, teve um aluno que também conseguiu uma medalha de prata nessa UMIF de 2020 e alguns outros alunos também conseguiram medalhas e menções honrosas na UBMEP dos anos passados. E eu só estou falando isso tudo aqui para vocês, para mostrar que se vocês entrarem no IF, no nosso campus, vocês vão ter várias dessas oportunidades de participar de projetos, de eventos, de olimpíadas, que vão acrescentar na sua vida escolar e no seu boletim também, é claro. Bom, é isso. Não perca seu tempo. Quando eu abrir as inscrições, vai logo correndo para o site para vocês saberem como que faz para entrar e participar de tudo o que acontece no IF. É isso. Muito obrigada.